Se eu pudesse por um dia Meus amores, alegria Eu te juro, te daria Se eu pudesse esse amor por um dia Chega perto o verão sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir este segredo Escondido no choro canção Se eu soubeces com meu custo Do teixeiro no choro de flor Nós pegavas um beijinho Ao que manda perdido de amor Chora flauta, chora penho Chora é o teu cantor Chora mancha o beijinho Nesse choro falado de amor Quando passas tão bonita Nesse choro a banhada de sol Meus amores, amores, amores Meus amores, 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 amores E medo Vou pôr de meu coração Que eu guarde este segredo Escondido no choro canção Lá, lá no fundo Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração